E aí, onde é que é o fluxo dançante? A briga de perereco, rala a coxa, é na onda de hoje Vem mulher pra Nova 2 Vem piranha pra Nova 2 Essa é a tropa do Melo Viana E aí, PHX, manda pra ela Careta de base, ela me deixa o forte Puxa um baseadão de dentro do decote Subi mão pro quarto, apaga a luta Rancudendo, fumando, ouvindo Dela Cruz Bandida, de lisa na pica Você tá maldita, ninguém vai esplanar A porta tá escurada com o meu AK Bandida, de lisa na pica Vem mulher pra Nova 2 Você tá maldita, ninguém vai esplanar A porta tá escurada com o meu AK Ela, ela por um muro, baixo pra meu pau no escuro Eu fico viajando, vendo ela me mamando Ela por um muro, baixo pra meu pau no escuro Eu fico viajando, vendo ela me mamando Eu do outro lado, aguardando o galo do Menela pula pra cá e de boca não falto Eu do outro lado, aguardando o galo do Menela pula pra cá e de boca não falto Vem mulher pra Nova 2 Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Vem mulher pra Nova 2 Pode botar na Nova 2 Os criados ao deixar pra depois Cê tá pro DJ caer e depois vem jogando pro dele Pode sentar na Nova 2 Pode sentar na Nova 2 Ela não te deixa pra depois Cê tá pro DJ caer e depois o dele vai te comer Pode sentar a noite toda Que eu deixo Eu deixo Pode sentar a noite toda Que eu deixo Eu deixo Desce, 모르ém Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Então vai, tem que esfregar na minha cara Então desce, então desce Desce xerequinha safada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguadã Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então desce, então desce E aí, PH, gente? Faixa preta do YouTube Lança pesada na cabeça da concorrência Papu, papu Papu, papu Papu, papu